E no vídeo de hoje vou fazer uma empada grandona, uma empada gigante, aquelas empadonas, mano, de bandeja Só que antes de fazer a empada, eu vou atualizar vocês sobre as coisas que eu pretendo comprar agora Porque o pagamento tá certo Tá certo não, o pagamento tá perto, falta 10 dias pra o pagamento do YouTube E sou ansioso? Sou, mano, vou deixar vocês tudinho ansioso junto comigo Por quê? Eu separei aqui, mano, algumas comprinhas que eu quero fazer quando caiu o pagamento do YouTube Algumas comprinhas que eu achei aqui que eu não vi aqui em loja nenhuma Mas aqui no Mercado Livre eu achei, deixa eu mostrar aqui pra vocês A primeira da comprinha, mano, é isso bem aqui, olha Esse tapete aqui, olha, pro banheiro, velho, esse kitzinho de três aqui, de três tapetezinhos Se eu achar aqui, eu compro, mas eu já procurei na Havan e vai alugar e não achei esse tapete aqui, mano Que vem os três, que é igual que tem no banheiro, vou mostrar aqui pra vocês Igualzinho o desse banheiro aqui, mano Só que aí eu quero colocar nesse banheiro e no outro Pra ficar, tipo, o mesmo tapete nos dois banheiros, tipo, bem cinzinha, bem top A outra coisa é o tapete Esse tapete aqui, mano, ele não é de veludo, é um tapete liso Vocês me deram dica pra colocar um desse aqui lá na sala, no lugar daquele peludão lá, né? E a medida desse daqui, olha, é 1,46m por 1m O que eu vi lá no Mercado Livre, ele tem 1m por 1,46m, deixa eu ver aqui Mais ou menos 1,50m Ixi, ia ficar pequena aí nessa casa, aí ó, deve ficar esse tamanho aí, ó Então, acho que eu tenho que procurar, mano, mais ou menos, acho que um de 2m, acho que ia dar de boa, deixa eu ver 2,20m, acho que ia ficar suado De 2,20m por 1m, então acho que ia ficar um tapete bom pra cá Porque ele ia meio que ficar do tamanho do sofá, sabe? Então é isso, eu vou procurar um dessa medida aqui Claro que isso tudo é pro pagamento do YouTube, mano Eu que sou ansioso, tô antecipando as coisas Já tô com ansiedade aqui, a flor da pele, pra comprar esses treinos Pra deixar a sala topzinha Vixe, tem mais uma coisa que eu tenho que falar pra vocês Que daqui a pouquinho eu falo Deixa eu terminar de mostrar as comprinhas aqui que eu tô querendo comprar Medida de tapete, já sei que tem que ser 2,20m por 1m, mais ou menos Aqui, ó, 1,46m Vou ver se eu acho aqui um de 2,20m, rapidão E esse daqui, mano, já até salvei aqui como favorito Pra me pegar como inspiração pra quando eu for comprar Se eu não achar, eu vou comprar aqui no Mercado Livre E ele não é peludo, mano, é aquele tapete lisão A próxima compra que eu tô muito ansiosa pra comprar também É essa de certeza que vai ser pelo Mercado Livre, por quê? Eu já fiz vários orçamentos aqui, mano, e é muito, muito caro, velho Tipo, os caras tão querendo cobrar 1.500, tá certo que é de madeira mesmo Eles vêm aqui Eles vêm trazer pra cá, vão instalar, tipo, madeira, madeira mesmo E esse daqui não é, o material dele é WPC Composto de madeira plástica Madeira plástica, não é madeira dura, é madeira plástica Olha aqui, velho, como é que ele é Tipo, uma madeira plástica e eu tirei a medida certinho E vai dar 800 reais Tipo, isso daqui vezes 10 Eu ia precisar, no caso, de 10 ripados desse daqui É 2,90, ia dar certinho lá pra cima Eu já medi Uma ripa só é 16cm Eu ia precisar de 10 ripinhas 10 pra poder cobrir aqui, olha 10 ripinhas pra poder grudar aqui E 2,90, vamos ver se vai dar certinho aqui os 2,90 Como vocês podem ver aqui, mano Vamos medir aqui, quanto te dá Aqui dá 1,60 Pela medida lá que eu tirei Você teria precisar de 10 ripinhas pra poder dar esses 1,60 aqui E vamos ver de altura 2,55, mano, de altura Ou seja, de 2,90 Eu ia ter que tirar um pedacinho Cortar um pedacinho pra poder encaixar aqui certinho Então é isso, velho Eu acho que ia dar de boa pra comprar E a colagem é fácil, mano Como tá mostrando aqui no desenho É só um adesivo, tirar o adesivo e colar na parede É muito fácil Então é isso, a instalação no caso Até eu mesmo ia instalar aqui com vocês E a próxima coisa que eu quero muito, muito comprar Que eu já tô muito, muito mais ansioso pra essa coisa Do que todos esses outros que a gente acabou de ver É a TV, mano Uma TV top de 40 De 40 não, de 65 polegadas que eu vi aqui Mano, tá em promoção Eu tenho dois modelos aqui Por esse valor aqui, pelo que eu vi aqui Tinha TV de 40 e por 48 e de 50 Por esse valor E eu achei aqui no Mercado Livre de 65 polegadas Deixa eu mostrar aqui pra vocês o valor 3.399 Essa daqui da Samsung Samsung é a marca muito confiável, né, mano? Não tem nem que discutir Tem essa outra aqui da LG Eu já marquei as duas como favorito 3.134 Pra que que eu tô salvando, mano? Pra eu pegar como referência por que que acontece O próximo vídeo já vai ser procurando essa TV Por quê? Se eu achar uma TV massa Tipo, nesse valor Eu já posso meio que tipo Falar assim Não, já sei onde tem a TV Como que é o pagamento Já vou lá e ponto Então é isso Essas são as atualizações que eu queria trazer pra vocês E no vídeo de hoje Vamos fazer uma empada gigante Convidei a Jane pra fazer comigo Essa empada A gente vai aí fazer o terror das cozinhas hoje Já é de noite Do nada a gente resolveu fazer essa empada agora A Jane que deu a ideia Ela falou assim Por que que você não faz essa empada pro teu canal? Seria boa Aí eu vi lá o vídeo da empada Falei assim Dá uma boa pra nós tentar, né? E pra começar essa empada Olha quem já tá aqui me esperando Dino Cascavel Dino Cascavel Ué, ué, ué Hoje é dia de empadão Empadão Noite do empadão Noite do empadão Toca aí Será que vai dar certo? Eu tenho certeza Amém Amém E agora vamos mostrar aqui pra vocês O vídeo da empada Ah, poxa, tu viu o tanto que balançou o celular? Eu vi Vamos mostrar pra vocês o vídeo da empada Pra vocês verem a nossa inspiração E vai dar certo Esse aqui, ó Olha, olha Ele amassa com manteiga aqui, olha Primeiro ele tempera o frango lá, né? Vocês estão vendo bem temperadinho Aí depois ele vem com manteiga, trigo Basicamente é isso Manteiga, trigo e ovo Até ficar essa bolinha E depois só espalhar na forma E pronto Colocar o recheio E acabou, mano É só isso Então basicamente são esses aí Os ingredientes a gente vai anotar agora Na verdade Mas basicamente é só isso Esse aqui, ó, que ele coloca Ele coloca é tipo um requeijão Vamos anotar todos os ingredientes Pra gente poder fazer certinho Pra não ter erro A massa é muito fácil É basicamente só trigo, ovo, água E manteiga Então, se a gente conseguir fazer Vocês também conseguem, mano Vamos lá nessa saga aqui do empadão, né? Partiu Vamos anotar agora os ingredientes certinho Ver o que tem aqui E o que o pessoal tá comprando Vamos lá É cebolinha Cebolinha Ah, então o nome é cebolinha Não é cebola Ó, cebola é esse aqui, tá vendo? Coloca Mas a cebolinha nasce da cebola, tu sabia? Mentira É sério Todo dia Todo dia eu aprendo algo contigo, mano Ela não sabia que a cebola Nasia da cabeça de cebola A cebolinha Ela não sabia, mano Eu descobri hoje Palhaçada Que nunca ninguém falou isso Palhaçada é isso, né? Terminamos de fazer aqui O que que tá faltando aqui, ó Frango desfiado Milho Extrato de tomate E cebolinha Só E aí faltou uma coisa Que é a mais importante O que? Porque essa eu quero ver Coquinha, né? Coca-Cola Ah, tem que ter uma coquinha Pra comer corrimpada É coxa? É coca ou é coxa? Coca-Cola Coca-Cola Pronto, então é só isso Vamos ver os ingredientes que tem aqui, né? Ovo, requeijão, azeitona Agora vem cá Vamos utilizar a escadinha Pra lá no cair Quebrar um osso, né? Pronto, aí, ó Apresenta o triguinho Direto da fábrica Farinha de trigo Ah, falta a manteiga também A manteiga deixa gelando, né? Isso, a manteiga Mas só pra mostrar pra vocês, ó Farinha de trigo, manteiga, ovo e água gelada Pra massa O recheio É o frango É o frango Azeitona Isso aqui também E o milho E o milho e o frango Massa Só isso aqui com água Água gelada Só esses quatro Isso E agora o principal Ah, 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 ah Não, ah, ah O principal A bandejita, mano Essa bandeja aqui Foi a Alexia que me deu Alexia, obrigada Vou usar a sua bandeja Pela primeira vez Alexia é a corretora Prima da gente Pra quem não sabe, né? Aqui, ó, mano Ela é boa Por quê? Depois de nós fazer a empada Nós solta aqui Soltou? Uau Uau Mentira, véi Aí, olha A empada vai estar Prontinha aqui, né? Só pra cortar e comer Sabia disso? Sabia, não Está sabendo agora Cara, gostei muito Dessa bandeja da Alexia Que ela me deu, véi Vai ser muito útil Partiu fazer a empada Agora E antes de ir Já estava esquecendo A minha bolsinha, né? Tem que levar E antes de ir cheguei aqui no açaí, mano véi, e eu acho que essa receita ela é fácil, espero que a gente não queime que não vire uma saga de tentativa de fazer uma, duas que de primeira a gente consiga fazer esse empadão coisas que todo pobre faz quando vem no supermercado, vem cá, Jane viu uma coisa de arroz? queimei, cara tu conhece um pobre de longe, ó dá-lhe uma lapada no arroz é um pobre do nada, nós gravando lá e a velha e o velha lá, como é que tá? olha só não pode ver gente gravando e falando sozinho, o povo já fica que coisa é essa? que que é isso? bora o que? só se quiser, né? só se quiser engraçado, tu fala de mim, tu tá arrastando a chinela, hein, Jane? eu tô não eu gravei, tá gravado aqui eu gravei, mano não tem que gravar na sua cara, não? não, porque é muito fácil criticar dos outros ai, gente, chinela, levanta a chinela ai, ela é bonitona, pode, é? continuando na saga aqui de procurar o flango desfiado, mano vamos ver se tem pessoa triste aqui, só batata frita e verdura não sabe onde tá, não? não sei se eu tô procurando, hein? velho, nós já rodou tudo e não achou sabe o que nós faz? vamos perguntar de alguém não, alguém sabe vamos, pergunta pergunta, mano oxi ela correu com vergonha e o Eli foi lá perguntar ele tava gritando não tô conseguindo achar que tá desse frango desfiado, velho saímos daqui do... de lado açaí e vamos aqui no posto pra ver se nós achamos, mano tomara que tenha porque senão o jeito vai ser... tomara que tenha o jeito vai ser comprar o peito de frango e desfiar mesmo se nós não achar aqui, sabe onde vai ter? só naqueles 24 horas, mano porque que nós queremos tanto esse frango desfiado? é pra nós ganhar tempo, mano porque olha as horas já é 9h36 então pra nós ferver o frango é desfiar vai demorar muito mais tempo, né? então a gente vai ganhar mais tempo já comprando frango desfiado e pronto ah não, tu não fez isso não, mano tu não fez isso não, velho tu não fez pra nós segurança ele deu puto foi mais forte ele deu bravo, é isso aqui é a entrada baixou, baixou aqui assim é a entrada nós entrando pela saída achou? mentira perfeito, vai dar sadia ainda achei o milho desagradou-se porque de vez que eu mais preciso então pronto temos dois minha mão virou um carrinho de compra falta só o que agora? só a cebolinha, né? eu não resisti olha o que a nossa pegou ali uma uvinha olha o tamanho dessa uva que gosta prontinho já pegamos tudo cheiro verde, uva até o que não era pra pegar nós pegou muito de gente ali nossa, eu tô no perigo eu passei, eu passei tipo assim tipo, não assim, ó partiu que é, mano? o que que tu vai levar isso? você quer levar bolo, né? não, eu tava vendo que bravo eu tô dando uma vontade de comer gelatina com leite pra mim, sabe? aí eu peguei aqui, ó duas gelatinas não sei fazer, não sei mas vamos tentar cara, eu nunca fiz gelatina cara, ele tá bom aí, ó, o leite condensado só um mesmo? só um, tá bom vamos vai dar cara essa compra aqui vai dar um rim vai, banco, tem quatro rims aqui tem dois rims, meu e dois rims e teu e aí? aham só vai faltar a cuba de gelo tudo certinho, mano comprando tudo aqui tá os ingredientes agora sim, gente agora tem que sair nessa porta aqui a porta certa, viu? é isso, partiu achei a grema aqui em casa, mano e a gente tava rachando com o meme que ela viu cadê? tinha um cara que ele refaz a logomarca das marcas eu fiz a logo da Nubank, me contratem olha o rolê, mano olha o rolê, velho aí ele tava editando, né? aí ele fez isso aqui, ó olha a edição do cara, mano é Nubank aí ele colocou lá, olha no banco no banco aí um cara, no banco agora que tu vai entender no banco, mano é por isso agora eu saquei e você nem sabe da maior, mano aqui no condomínio tem um gatinho de estimação esse aqui, ó velho, ele é muito bonitinho, mano todo mundo traz água pra ele, comida né, Xeninho? Xeninho e ele é carinhoso, mano oi ingredientes tudo pronto do nosso empadão agora vamos meter marcha só que antes de tudo o que acontece, mano? eu vou deixar isso aqui descongelando na água quente enquanto ele descongela na água quente a gente vai fazer a massa que é basicamente trigo, manteiga e ovo, mano basicamente é isso daqui e isso daqui vai pra geladeira pra gente tomar a coca bem geladinha enquanto a água tá fervendo aqui pra deixar o frango de molho, né? pra derreter rápido vamos provar esse ovo aqui, né, mano? não tô fazendo nada, né? só pra provar aqui ver se ela é boa mesmo lavar bem hora aí pra provar a bichinha, né? vamos ver se é boa nossa aproveita muito boa, né? essa galera estoura na boca ó, o bambu, o bambu 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 bota na boca pra ver se não cabe bota aqui pra ver se não cabe o bambu o bambu gostamos aqui, ó, aqui, ó aqui tá pronto já vamos deixar aqui dentro, ó descongelando lixo, mas tá muito pequeno, mano já sei, vou deixar assim no meio, ó pronto, até daí tá bom, tá bom, tá bom, tá bom então, se não vai sair o quentão ainda tá quente ainda, mano vamos deixar aí pra derreter enquanto isso vamos fazer a massa aqui, pra fazer a massa vamos usar isso aqui vamos usar os ovos vamos usar também manteiga e vamos usar também um pouquinho de água, mano então esses são os ingredientes pra fazer a massa do empadão só o que eu porém é água gelada vixi prontinho, mano a Jenny colocou gelo aqui dentro pra resolver agora sim vamos ter um copo d'água gelada pra colocar aqui na massa e é isso eu ia precisar de uma bacia grande, mano como não tem vou usar essa bacia aqui do negócio de fazer bolo vou usar essa menorzinha aqui e é isso fechou tudo certo agora é só meter massa na marcha ó, na marcha e o quinhão grado meter massa na marcha meter massa na marcha pra começar, mano vamos misturar, né o trigo aqui eu acho que isso aqui tá bom eu vou usar essa quantidade aqui de trigo tem bastante manteiga tem que colocar bastante manteiga colocar uma, duas colheradas três colheradas e assim que tá bom isso aí, só pra garantir olha como tá ficando, mano o trigo, a manteiga aí qual que é o próximo passo? ele mexe já tem que ficar uma farofinha, né aí depois ele colocou ovo em cima beleza então agora mexer igual ficar uma farofinha prontinho, mano ficou assim ó, igual uma farofinha igual a gente falou no vídeo tem que pegar uma farofinha gente, tá muito igual aquela de empada mesmo, né aí depois daqui o próximo passo é só jogar o ovo o ovo eita, melequeira então é isso e agora é só misturar depois do ovo depois é só isso agora é só misturar e até virar uma massa tá uma massinha igualzinho isso, isso igualzinho essa massinha aqui a gente vai pegar e só espalhar na forma e vamos deixar um pedacinho pra fazer a tampa isso, né alguns momentos depois estávamos fazendo o acabamento aqui, mano quando de repente eu lembrei e a Jane também que a gente esqueceu de colocar água gelada água gelada então volta pra cá e volta pra dentro de novo volta o cão arrependido vamos colocar água gelada não é tudo é só um pouquinho puxa tu deu uma mais fora aqui dentro para agora é só misturar é só misturar agora, mano alguns momentos depois finalizando, mano agora sim está com água gelada olha como que ficou a massa, velho dá um zoom aí, ó exatamente assim que ele fez, ó desse jeitinho agora, o que que vai acontecer? vou ter que misturar aqui e fazer aquela camadinha aqui aqui dentro e fora tipo uma capinha com a massa sim para depois jogar o frango dentro e fazer o matão terminei a massa aqui, mano olha como que ficou eu subi um pouquinho aqui eu espero que dê certo que não queima, né mano? não é possível, né? então aqui está pronto o que que falta aqui? é só jogar o frango mas o que que eu vou fazer? vou pegar o frango agora vamos refogar com cebola e alho o frango então basicamente é só isso e depois jogar os temperos olha como que ficou o frango aqui, mano ficou bem descongeladinho só no ponto de jogar ali dentro só que agora o que que a gente vai fazer? vamos jogar aqui o temperinho aí dentro agora vai mexendo aí bota o temperinho tá bom aqui, será? hum vou colocar esse outro aqui agora vamos, já é pra tacar o frango? então vamos jogar o frango agora vamos jogar agora aqui o tomate vou jogar agora o milho aí o que que falta agora? azeitona meu Deus só que azeitona tem que cortar, né? eu vou cortar aqui rapidão bom, só tirar isso aqui ei, delícia! meu Deus, eu ia jogar azeitona eu joguei pra água a água misturamos tudo, mano agora vamos jogar extrato de tomate e requeijão vamos no olhômetro aqui eu acho que tá bom eu vou ver o que não tá bom se não vai ficar muito aguado agora o requeijão ele vai negoçar é, vai taca requeijão, taca tudo agora é só mexer e olha só como já tá ela tá dando uma cremosidade, Jim vou tacar todo o requeijão que tem aqui dentro, mano, olha pronto, foi todo todo o requeijão isso, fica bem cremoso mesmo é bom aqui, nós tem outro pote de requeijão lá aí a gente vai usar aquele outro pote na parte de cima antes de colocar a tampa isso agora é só mexer até sair mais a aguazinha ficar um pouquinho mais curta tipo secar mais, né? secar mais tá secando bem, mano só que agora eu vou provar pra ver o sabor, né? vamos ver como é que tá o sabor do bicho nossa, tá muito bom, gente vamos aqui só colocar um pouquinho aqui, olha tá bom? tá muito, mano, tá muito saboroso, velho tá muito saboroso a glória, mano só ficar mexendo aqui pra sempre até sair mais a aguinha mas já tá ó, vocês já tão vendo que já tá ficando durinho, ó já tá ficando mais consistente depois disso aqui, mano deixar esfriar e colocar na massa, olha lá enquanto a Jane tá lá, mano mexendo a panela pra secar mais a água eu vou tentar fazer a tampa logo pra fazer a tampa lá no vídeo ele coloca um saco aí bota a massa no meio que é pra não grudar, né? e espalha até ficar do tamanho disso aqui entendeu? já dei uma cortadinha ali, olha só pra encaixar o frango aqui e colocar a tampa esse foi o resultado, mano tá bem sequinho vamos deixar esfriar um pouco, né? aí depois isso aqui é por último depois se esfriar, mano o que acontece, mano? tentei de tudo que é jeito só que sempre racha então o que que eu vou fazer? vou pegar os pedacinhos vou colocando lá e vou emendando é, modo campear a única coisa que tava faltando, mano era só isso aqui, ó aí eu vou fazer isso aqui agora já vou colocar aqui pra dentro aí, ó, vou só misturar aqui olha como tá, mano sequinho, hein? cara, fica muito topo e vamos para a hora da montagem, mano vamos colocar aqui dentro nossa, ele tá muito bonito cara, a gente arrasou cara, que é a nossa primeira empada, mano cara, olha isso que lindo, gente nossa primeira empada e ela tá assim que tá bom aí desse tanto que eu vou deixar aqui, mano eu já vou colocar o requeijão já isso aqui nós faz alguma coisa amanhã nós fazemos um pouquinho agora, mano, lá no vídeo ela coloca o requeijão o requeijão deixa eu dobrar pra cá eu tô todo empenado tá agora o que que ela coloca? ela coloca o requeijão aqui em cima, mano faz tipo uma borda de requeijão pra depois colocar a tampa em cima, entendeu? sim pode espalhar agora aqui, ó eu acho que se fosse com uma colherzinha pequena acho que eu ia conseguir coisar mais, não? será? prontinho, mano peguei a colherzinha agora vamos tentar espalhar, né? realmente, Jane, olha nossa, velho mil vezes melhor a gente tentou só que ainda tá faltando muito buraquinho e aí o que acontece? além disso a gente tem que fazer uns quadradinhos tipo, meio que distrado, né, gente? é, verdade então eu vou ter que fazer um pouquinho mais de massa pra poder tampar tudo isso daqui pra poder fazer o colherzinha pra fazer um negócio bem feito, né? bem, bem pouquinho agora, né? nós não chegamos no fim do túnel pra morrer, né? prontinho, mano fizemos uma nova massa essa nova massa aqui uma nova, uma nova capa, né? é, uma nova massa aí nova capa aí botei nessa sacola pra poder dobrar tem que colocar no saco porque senão gruda aqui, mano aí agora vamos lá, né? ai, tá rasgando a nova, velho não, mas vai acho que vai dar certo vai, 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 vai agora sim! agora sim, velho! agora sim, mano! nossa, ele ficou incrível! tem que cortar aqui agora, Daniel aí depois do próximo processo aqui, mano tem que deixar já aceso o forno pra já aquecendo e quantos minutos é? tu viu lá? 180 graus, 50 minutos tá, poxa, uma hora? pois é eu vou ligando lá, tá? tá, vai lá ligando tudo certo, mano graças a Deus olha, olha como que ficou isso, mano perfeito a qualidade disso deu certo e tá bem recheado aí dentro, hein? ai, linda toda aliança tá linda, tá? ai, foi, foi bem lindo cara, que foi bem no meu sino, vai mano, deu certo agora é só fazer o meu corte agora é só fazer o risquinho, mano qual que é o risquinho? é uns quadradinhos e faz no meio um x deixa eu ficar em pé pra poder conseguir ver aqui agora vai se, vai ficar com a forma, né? isso, nós temos que jogar o ovo, gente vamos ter que cortar o ovo ainda mas agora, deu um depois, né? é, é, depois que nós terminamos aqui vamos terminar logo aqui ó é só fazer assim, mano os risquinho eu não entendi pra que diácio que serve esse corte aí porque, é, tipo assim quem souber, comenta aí todo empadado tem ele ah, não, mas tem que ter o significado alguma coisa serve isso bem aqui agora aqui isso aqui, que é pra fazer tipo uns quadradinhos ele faz um x aqui furando, mano eu não entendi pra que esse x aqui furando mas, vamos lá ele faz vamos fazer igualzinho se eu quero saber pra que serve esse furinho avisa aí nós agora só a clara de ovo agora é clara de ovo esse aqui é o último ovo se tiver e os outros ovos que nós usamos a maioria tava podre, né, mano? e é, um, é, dois, é, três e será? que nutelinha bota aqui, Liz esse ovo aí um, é, dois que nutelinha tem, amor que eu quero ver se quiser vai pegar assim na faca vai na foto do olho olha, ó nossa, demos sorte demos sorte glória aí ele usa só a gema antes aí, isso vamos ter que tirar a gema e agora? prontinho, mano agora é só pegar o pincel pra nós pincelar lá pra sempre graças a Deus o último ovo tava com a gema boa mexe bastante mexer bem mexe, 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 mexe e agora vamos passar aqui, né? é nojento, é gente mas toda padaria faz isso tô pronto, mano olha aqui, ó só levar pro forno tá pronto já tá quente lá? quantos minutos? 50 minutos Deus é mais 50 minutos de sofrência 180 graus ignora o fogão sujo já tá 180? 180, aham 180, então é isso 180, 50 minutos a atualização, mano já faz 44 minutos que tá assando aqui a média lá que ela falou é 50 minutos, né mano? então vamos vamos ver como é que já tá eu liguei a luz aqui pra mostrar pra vocês aqui dentro olha só como tá, velho já tá ficando douradinho vocês tão vendo lá? eita, embaçou por causa da quentura abre agora desde um, desde um vocês tão vendo lá? tá bem douradinho já então, mano eu acho que já tá quase pronto vou esperar só esses 6 minutinhos aí acabar pra poder tirar de dentro finalmente deu os 50 minutos mano, acabou agora só desligar aqui tudo desliguei tá lá, mano desliguei os fogos, né? os fogarelios agora tem que tirar daqui aqui dentro vou pegar a minha luvinha aqui, né? agora vamos lá, né? essa é a hora da verdade né, bebê? não coloca aqui, tá? porque senão vai derreter tá douradinho coloca aqui em cima 50 minutos, viu, gente? é fechadinho douradinho, velho douradinho ai, nós arrasamos tem que ver o sabor, né? vamos tirar aqui agora pra soltar é verdade, né? ah, não, velho o que ele? eu abri e abriu aqui eu acho vou ter que soltar com a faquinha primeiro é ó, tem isso aqui, velho eu vou meio que afrouxando aqui no canto ó, deu certo, Jane olha aqui, ó vocês tão vendo lá? eu tô metendo a espátula aí tá meio que soltando, ó tudo certinho, mano vamos botar aqui em cima agora, né? gente, eu achei fácil de fazer agora vamos ver o sabor, né? mas ficou muito lindo ali, do céu ó, olha, Jane olha lá aqui dentro aqui, ó agora, agora viu? agora não quebrou, mano saiu lisinho porque eu soltei, mano tô nervosa olha, deu certo agora é só cortar, velho tem noção que deu certo? ficou bom agora sim deu certo, mano tá perfeita olha essa empada tá linda, mano tá linda o que acontece, mano? se eu cortar com isso aqui na hora que eu for cortar eu vou fazer uns arranhão lá embaixo no negócio da forma, né? então eu vou tentar cortar com isso aqui a não ser que eu, peraí, já sei eu vou começar a cortar aqui é só não cortar até lá no fundo, mano foi um pedaço já outra fatia olha aqui, olha mais uma fatia vamos pra mais outra tá fujadinha caraca, velho pega lá os pratos que eu tô cortando só comer agora olha que lindo vamos lá, mano agora é a hora de tirar as, 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 as as, 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 as as, 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 as bati recorde agora de gaguejada, mano vamos lá pra primeira fatia nossa olha aqui filma aqui de perto caramba calma, eu pego outro prato deixa eu colocar no outro prato olha isso aqui olha esse requeijão e o requeijão derretendo gente, perfeito nossa conseguimos parabéns pra nós, né? vamos agora provar, né? é hora da verdade agora tá muito quente? tá muito quente? não sei vou pegar aqui o, 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 o o garfo e a faca pra ela, mano hora de provar agora olha, já tô com água na boca aqui, mano já quero comer, já bora ver, bora ver, bora ver hora do veredito meia hora soprando liga o ventilador a água guarda-chuva que tá caindo saliva pra fora respingando e aí? sabor ficou bom? disse que ficou bom, mano por favor já tô com água na boca eu tô me cuspindo aqui muito bom muito bom? tá muito quente mas tá muito bom arrasou ficou bom? ficou bom não achei se vocês pudessem sentir aqui um cheirinho de frango, mano tá um cheirinho tá um negócio muito gostoso, velho arrasou não, velho já quero provar quero provar agora eita olha isso tá muito lindo olha aí, mano muito fácil de fazer, cara vou vim aqui fazendo isso agora, Ricardo eu pensei, né? que ia ser muito maravilhoso é, também achei vou beber agora cuidado, porque tá quente? eu falei eu botei do forno, menino mas tá uma delícia, não tá? tá um cheirinho de, meu Deus foi nós que fez isso mesmo foi nós tá muito gostoso tá muito gostoso tudo isso aqui pra nós, ó tudo isso aqui pra nós comer agora agora que nós já provou com você, mano vamos se deliciar comer bastante botar pouquinho a gordura tá bem rentinha é, e comer muito terminamos de comer a primeira fatia a gente limpou o prato agora pra gente não ficar muito cheio, né? vamos partir no meio se eu comer uma todinha eu vou ficar muito cheio também se eu comer uma inteira também eu vou ficar muito cheio mas é isso, mano a gente vai comer agora essa última fatia então muito cheio eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita de hoje eu espero muito também que vocês tentem fazer na casa de vocês porque, mano se a gente conseguir vocês conseguem também, né gente? sim, é muito fácil muito fácil então é isso espero que vocês gostaram do vídeo deixa o like se inscreve no canal e é isso um beijão 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 beijão